Você vem curtindo uma dose com cancha, aqui na residência do meu parceiro galego Eu tenho me chorado com o Dinho Paixão Meu parceiro Wiki, como é bom, como é espetacular É assim ó Chega de quebrar a cara com você Já sei que continuar te amando não dá mais A minha história com você é sempre a mesma Sou eu que sempre enfrento as chuvas temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fingir que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Inferno nem sequer verão Eu não vou pagar pedágio pra você Nasci pra te amar, se nasci pra sofrer Sem essa de dor me vendo vou viver Decidi mudar nos rumos da conversa Eu não vou pagar pedágio pra você Gosto de você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou passar a noite e ver o sol chegar Com a solidão E assim eu vou atrás de um grande amor Tentando te esquecer Tirar de mim essa paixão que é Morrer de amar você E assim eu vou atrás de uma saudade que me faz Pois tá pra ser uma mulher capaz de me fazer chorar Tinho, paixão Ai, bebê Bebo Obrigado Obrigado